O meu pai esteve na fazenda do Ventura hoje. E acho que tem alguma coisa a contar. Realmente. O que é lá? O Inácio? Casar com a Alice? Você sabe que ela gosta dele. Se um dos meus filhos tem de se casar com a filha do Ventura... Mas era eu. Eu tive a ideia. Eu fiz o pedido. O Ventura aceitou. O senhor recusou. Por que, meu pai? Por que o Inácio e não eu? Porque ela gosta dele. O Inácio... O Inácio teve uma grande decepção amorosa. Ele... Ele está fechado para o amor. Quem sabe algum dia... Ele possa se apaixonar. ser feliz com ela. E ele sempre foi o mais importante. Sempre foi. Não. Não, meu filho. Não diga isso. Isso é absolutamente falso. Não, meu pai. É a verdade. Eu sempre soube disso. Ele sempre foi o mais capaz. O senhor sempre confiou mais nele. O herdeiro. Nada mais natural do que ele ter a mulher escolhida. antes de mim. Comunique a família, meu pai. Ninguém vai se surpreender. Surpreendente seria se eu me casasse antes do Inácio. Meu pai. Ele se aborreceu com o que eu lhe disse. Noivado com Alice? Não era o que ele queria? Não, não era. Por que quem vai se casar com a Alice, minha avó? Sou eu. O meu filho todo nega. Ao Inácio tudo é permitido. Aprove incondicionalmente todos os seus atos. Não vai assim. Seu pai o ama muito. Só demonstra o seu amor quando eu faço o que quer. Apenas cumpra o que quer de mim. Ao Inácio tudo é permitido. Aceito. Consegue compreender, Juliana. Por que o Inácio tem a permissão de casar com a Alice e eu não? Sempre foi o protegido, o mais querido. É o mais velho. Você está exagerando. Você está... magoado. Logo passa. O caçula sempre é o mais protegido. Seu pai sabe que a Alice não ama, não quer vê-lo infeliz. Prefere que um dia você... encontre... um amor verdadeiro. Esquece isso, Abelardo. Esquece. A Alice não merece seu sofrimento. Tchau. Tchau. Vamos lá. É possível que você tenha razão. Ela merece mesmo sofrer. E você provavelmente vai saber lidar com isso de uma forma mais hábil do que o Abelardo. Eu tenho de me conformar. Eu não vou me casar com ela por nada disso. Você entendeu mal, Esther. Como assim? Eu vou me casar com ela porque você me disse que é possível se afeiçoar a alguém porque esta pessoa nos ama. A Alice pode ter todos os defeitos do mundo, mas ela foi honesta, ela foi sincera comigo. Ela realmente está apaixonada por mim. Eu acredito nela. Eu vou me casar com a Alice porque ela me ama. Quem sabe eu não consigo aprender a amá-la como você aprendeu a amar, meu pai. O aproveitamento das sementes foi praticamente total, Cristóvão. As mudas transportadas para os campos estão fortes e viçosas. Até que pegaram bem, senhor. Agora é só cuidar para que cresçam saudáveis. Agora, por garantia, Cristóvão, eu quero que semeiem mais alguns pés nos viveiros. Podemos ter que substituir um outro pé mais fraco. Eu cuido disso agora mesmo, senhor. Com licença. Obrigado, Cristóvão. Inácio. Foi ver o Café Zal? Acabei de chegar de lá. Estou animado, Abelardo. Muita esperança. Eu fico surpreso com toda a sua alegria. Ia trocar tudo pelos estudos em São Paulo. Deve ser muito difícil esquecer a mulher que se ama. Não teve mais notícias dela? Nunca mais quero falar sobre isso, Abelardo. Porque eu estou sendo indiscreto. Está. Sim, Inácio. Sim, Inácio. O escarro do seu aventura veio trazer isso. É para o senhor. Obrigado, querendo. O que é isso? Invadiu o meu quarto? Não pode fazer isso com liberta, não. É crime. Desses que a polícia prende. O que é de me desses que a polícia prende, Lúcia? É roubar dinheiro dos outros. Cadê meu pagamento que você pegou com o seu gino? Hein, sua safada? Para arruinar um homem rico é uma aventura. Só outro rico. Mas há outras coisas que não exigem riqueza. O que é que você está pensando, Maninho? Tenho quase certeza de que foi ele que mandou matar meu pai. Mas eu não tenho nenhuma esperança de provar. Mesmo preso, ele ia continuar sendo dono da Olivia. Agora há outras coisas que eu posso fazer sem ter que provar nada a ninguém. Vou tentar matar a aventura. Você está louco? Acaba morrendo você. Não é a solução. Não digo que não seja merecido, mas como? Um homem vive cercado de capangas de todos os lados. Não ia nem chegar perto com uma arma. Espingardeia você com mil balas. E o que é que ia ser do Olivia? Eu não posso perder a mulher que eu amo assim, na senzala do patife. Escrava dele. Eu tenho que fazer alguma coisa ou me mato eu mesmo. Eu sei que é horrível dizer isso. Mas paciência, Maninho. Eu juro que nós vamos achar algum modo. O senhor ficou de me dizer... O senhor ficou de me dar uma resposta. O senhor acha que... Inácio? Recebi o seu bilhete, senhor Aventura. Vim mais rápido que pude. Ótimo. Não posso perder tempo. E não sou um homem de rodeios. Se eu tivesse que procurar um homem no mundo para se casar com minha filha... Jamais pensaria num membro da família Sobral. Mas... Como eu não quero que Alice sofra... Se você faz mesmo questão de se casar com minha filha... Consinto o casamento. Mas com uma condição. Condição, senhor Aventura. Retiro o dote. Tão amplamente divulgado. Retiro o dote? Isso aqui é... É o seu quarto. Pensei que ia apreciar um pouco de conforto... Depois de uma rápida temporada por locais menos agradáveis da fazenda. Nem tente fugir. Se tentar alguma coisa, posso até não achá-la. Sei que é muito esperta. Mas o seu doutorzinho... Pode ser encontrado morto por aí. Há muitos assaltadores na região. Chegou um carro. Deve ser minha mulher, Bárbara. Tenho muitas providências a tomar. Depois eu volto. Veja se o quarto está do seu agrado. Se as roupas lhe servem bem. Se não servirem... Mando chamar uma costureira para fazer os ajustes. Nada como um casamento para acabar com essas rixas tolas entre famílias. Alice e seus pais são pessoas muito boas. Não é um casamento entre famílias, minha avó. Não estamos na idade média. Pelo menos, nem todos aqui. Eu não quis dizer que Alice não é uma moça encantadora. Ao contrário. Muito obrigado. Mas todos conhecemos Alice. Mas as famílias ainda contam. Todos também sabemos, Idalina... ...do seu interesse por famílias e tradições. E também da sua finura. Que deve estar lhe indicando que o nosso neto não deseja partilhar os pormenores do seu casamento com multidões. Natural que minha avó comente o assunto do dia. Não, não. Muito obrigada. Eu não posso mais ficar embora adore o chá daqui. E os bolinhos, biscoitos, nós sabemos. Não posso mesmo. Infelizmente, obrigada. Agora pode comer tudo, dona Idalina. Mas a Esther vai nos dar o prazer. Claro. Já que não se pode falar... Claro que pode, minha avó. Não me entenda mal. O que é que quer saber? Sobre o quê? Sobre o meu casamento. Alice. Minha avó se interessa muito. Gosta muito de Alice. Eu vou só tomar um chá e voltar pro meu quarto. Mas acabou de sentar. Eu também gosto muito. Ou não me casaria. Aliás, ela é bem mais madura do que eu pensava, sabiam? Ai, Gil. Comprei lençóis lindíssimos. A Juliana queria me empurrar outros. Mas eu já não sou a tonta que eu era antes, não. Bati o pé e trouxe exatamente o que eu queria. Você nunca foi tonta, minha querida. Por isso, para lhe poupar de sabores, eu... Preparei a surpresa. Ai, conta, Egino, conta. Conta, Egino. Bábara, Alice vai se casar. Eu pensei muito numa solução para que você não ficasse sozinha. Eu sempre obrigado a me ausentar. Comprou-me o cachorrinho que eu tanto queria. Não, Bábara. Comprei uma escrava branca para ser a sua dama de companhia. Escrava branca. Não quero brigar com você, Inácio. Nem perturbar o seu casamento, eu só quero entender. O que o nosso pai lhe disse é verdade. Preciso tentar esquecer a mulher que amei. Casando, talvez eu consiga, Belão. Ela não tinha viajado. Você nunca me falou no que aconteceu depois. Ela voltou. Se ela descobriu que foi a nossa avó que tramou a separação de vocês. Ou se há alguma outra coisa que os impeça de se casar agora. Ela não sabe. Ou melhor, de qualquer modo, Belardo, ela não quer se casar comigo. Não pode, não quer. Ela deixou de gostar de você. Não exatamente. Mas as coisas mudaram, a situação mudou. Ela se casou, não foi? Casou? Por que diz isso? Com o nosso pai. Me diga a verdade, Inácio. A mulher que você ama, e que ama você, é a externa. Podemos formar na associação uma cooperativa. A comissão experimentando agora na Inglaterra. Janta conosco? Não aceito desculpas. Ah, Inácio. Parabéns. Parabéns pela sua decisão de abrir o mão do Dote. Esse costume é antipático. Agora não teremos mais rixas nessa região. Aronês, o jantar está servido. Mas o Belardo ainda não apareceu. Ele chegou cansado e já se recolheu. Música Amém. Cuidado, se quer se casar logo, não veja a hora. Antes queria noivado longo. A situação mudou. O noivo mudou. Tudo mudou. Não veja. Ah. Venha. Venha pra onde? A dama de companhia faz as refeições junto com a família, Bárbara. Mas ela come feito a gente? É branca, mas é escrava. Feita a senhora, não como, não. Não precisa falar. Sente-se. Você não conhece os costumes, Bárbara. Meu pai. Silvo. Silvo a moça. Eu me silvo. Vamos comer? Parem de me olhar como se eu... Maria! 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 Mariano! Olivia, vem comigo! Mariano! Ele disse que ia atirar e atiro! E vou levar minha mulher! Fora daqui! É minha! Minha escrava! Se tocar num fio de cabelo dela é um processo. Larga ela. Agora! Minha mão, meu amor. Quem vai botar vocês na cadeia sou eu. Sou eu! Meu pai, vai atirar aqui? Larga essa arma. Cuidado, minha mão. Faldir! Peguei, moço. Fora daqui! Saiam já! Senão vocês vão pagar caro por isso. Saiam! Vai, Mariano. Melhor. Vamos, Mariano, é melhor. Mariano, é melhor. Mariano, é melhor. Mariano, agora. Deixa, Valdir. Diva, leva a moça. Vamos, minhas queridas. Vamos voltar ao nosso jantar. Você ouviu algum comentário sobre o fato do Gino ter comprado a escrava branca? É, comentam muito sim, dona Bárbara. Todo mundo gosta muito da Olívia. A senhora não estranhou? Eu estou estranhando até agora, se você quer saber. Não me agrada nada ter uma escrava da minha cor dentro de casa. Eu me sinto mal. Ai, eu fiquei com tanta pena dela. Todo mundo ficou, Alice. O noivo, o doutor Mariano, muito amigo do Inácio. Ai, está pra morrer, coitado. Mas você precisava ver o moço. Invadiu a casa transtornado. Eu preciso... Alice? Alice, mas você nem provou o vestido. Alice? Ah, Alice! O pai dá o exemplo. E ela faz isso. Me deixa aqui, falando sozinha. Você cresceu junto com o meu neto. Eu também tive presente o tempo todo. É como se fôssemos uma família. E você também poderia ser meu neto. E eu quero participar deste momento. Eu quero dar de presente a lua de mel. Muito obrigado, conselheiro. Mas... Mas já neguei a meu pai, já neguei a aventura. Eu sei. E eu até entendo, Alcência. Quem dota, vota. E você faz muito bem em querer fazer a sua família, independentemente da sua e da dela. Mas de mim, eu estou campo neutro. Olha, eu não aceito recuso, hein? Não aceito. O Isidoro está providenciando as passagens de navio para a Europa, os hotéis, tudo. Essa viagem será por minha conta. em memória de sua mãe, de quem eu gostava tanto. E que eu tenho certeza me daria um apoio total. Vale os três contos. É só vender e recomprar a Marta. Eu não posso aceitar, Dona Estrela. Nós vamos encontrar outro meio. E vão levar quanto tempo, Jesus? Enquanto isso, a Marta continua longe da mãe e do irmão? Eu estou dando porque tenho vontade. Vocês podem negociar com o Isidoro do banco. Ele é amigo de um joalheiro de Valença que vai reconhecer o valor do colar e pagar o preço justo. Eu não posso aceitar uma joia tão valiosa da senhora. É só um colar que não vai me fazer falta nenhuma. E é um preço muito pequeno para que você tenha a sua filha de volta. Dona Estrela. Traga a sua filha, Azumira. A vida de vocês já é muito injusta, muito dura. Vocês sabem que eu sou contra a escravidão. O sofrimento que causa, os abusos que permite. Se eu puder combater essa injustiça de alguma forma, já me sinto um pouco aliviada. Eu lhe garanto que vou ficar muito mais feliz vendo a sua filha do seu lado do que usando esse colar. Se você estivesse no meu lugar, também não ficaria? Se você estivesse no meu lugar, também não ficaria. Se você estivesse no seu lado, também não ficaria. O que é que você está fazendo aqui? Pensei que tivesse fugido. Mandei Vitório bater toda a região. Quem você pensa que é para tumultuar dessa maneira a fazenda? Sou uma escrava. Aqui é o meu lugar. Aliás, me sinto melhor aqui entre os meus companheiros, em vez de ficar no meio dos donos. Eu... Eu preciso lhe falar, Mariano. O que significa isso? Como tem a coragem de vir à minha casa sendo filha de quem é? O que quer de mim? Seu pai mandou buscar mais escravos brancos? Fique calma, Mariano. Eu também odeio ver o Lívia lá em casa como escrava. Vim aqui escondida para tentar ajudar. O que é que você quer? Que horas são? Tarde. Estão todos dormindo. Eu posso acordar. Basta gritar. Acordo todo mundo. Principalmente a tonta da sua mulher. Quer ver? Por que é que você está fazendo isso? Por que é que você está fazendo isso? Eu não acredito no que eu estou ouvindo. Você vem perguntar a mim por que é que eu estou fazendo? Nós podemos nos dar tão bem, Olívia. Basta você entender... Eu vou gritar. Não. Não precisa. Estou cansado. Vou dormir. Nós temos muito tempo. Não sei por que você... me estimula a ter paciência. Confesso que isso é raro. Você sabe como eu amei aquela mulher na corte. Lhe contei mil vezes. Me desesperei mil vezes. Agora você sabe quem ela era. Quem ela é. Adelardo. Eu só conheci seu pai depois. Quando eu achava que tinha sido abandonada. Desprezada. A carta da minha avó. Pensei que jamais veria o Inácio de novo. Muito menos aqui na Ouro Verde. Que eu nem sabia que existia. E agora... Eu não posso deixar o Henrique de um momento para o outro. Ele não desconfia de nada. Ele... Não suportaria descobrir que... Que o homem que eu amei, que ele ainda acha que me traiu, me desprezou, me abandonou, me enganou. É o seu próprio filho. Ele tem que saber algum dia. Não temos culpa de nada. Ou então nunca saber. Não é verdade. Eu só queria um pouco de tempo. Eu não pretendo esconder isso do Henrique para o resto da vida. Mas é que agora, de repente... Mentira! Mentira! Você nunca vai ter coragem. Está sempre pedindo um tempo. Nosso pai nunca vai se ter preparado para saber. Vocês são dois egoístas. Os dois. Mas como? Se o tempo todo eu tento esquecer de mim e pensar só no seu pai? E em mim? Quem pensou? Está certo que eu inventei para mim mesmo essa história de me casar pelo dote para ajudar o meu pai, mas... Vocês sabiam o quanto eu amava. O quanto eu amo Alice. Eu estou disposto a me casar com ela... Mesmo sabendo que é apaixonada pelo Inácio. Eu queria conquistá-la com o tempo. Inácio me disse que você percebeu, mas... Mas não deu a mínima para os meus sentimentos. Muito prático o Inácio se casar para se livrar da tentação de trair o próprio pai. Eu queria ir embora com a Esther. Eu queria. Ainda quero agora. Mas eu só queria esperar. E aí o Inácio casa com a mulher que eu amo. É muito prático. Você não pode se casar com a Alice. Porque ela é apaixonada por você. Que ama a Esther. Só que ela não pode dizer nada ao meu pai, porque meu pai a ama. Você tem razão, Inácio. Ele tem que saber de tudo. Assim que chegar em casa eu vou contar tudo a ele. Não, Abelardo, por favor. Eu sei que está ferido. Eu tenho pensado em você. Alguém pensou em mim? Eu pensei em você. Foi por ter pensado em você que eu... Resolveu se casar com a mulher que eu amo? Deixe que eu penso nas coisas que são boas para mim. Você não pode se casar com ela. Por que não posso? Por que não? Tantos homens e mulheres se casam mesmo sem estar apaixonados. Não pode por quê? Por que não posso? Por que não posso? Por que não posso? Você não pode se casar com Alice Ventura. Porque você é irmão dela. Você é filho do Gino Ventura. E da nossa mãe. E da nossa mãe.